Olá para quem está no Brasil e para quem está no Japão. Aqui quem fala é o Hiru Miyamoto e a Alessandra Tanaka. Sejam bem-vindos ao programa Mainichi Nihongo. Este programa foi feito para você que não tem muito tempo sobrando, mas que quer aprender japonês pouco a pouco, todos os dias. Você pode aprender tanto no intervalo do trabalho ou naqueles 10 minutos antes de dormir. É só você deixar o vídeo tocando e ouvir ele que você vai aprender sempre 10 palavras novas, para aumentar o seu vocabulário a cada vídeo. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal. Clique no botão inscrever e aperte o sininho que fica do lado, para que você seja notificado sempre que lançarmos um vídeo novo no canal. Estaremos atualizando Mainichi Nihongo todos os dias às 8 da manhã no Brasil e às 8 da noite no Japão. Se você quer manter uma rotina de aprendizado, esteja sempre aqui conosco, ok? Então vamos lá começar o nosso vocabulário de hoje. O pane O pane Dinheiro O pane Dinheiro O kane Dinheiro O pane O pane Tenho Dinheiro O Está faltando dinheiro. O cane é que está faltando dinheiro. O cane é que tem dinheiro? O cane é que tem dinheiro? Aca. Vermelho. Aca. Vermelho. Aca. Vermelho. Aca. Tanaka. Aca. 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 Supers. Tanaka. Aca. Aca. Eu vou falar que está certo. Aca que está gostando de vermelho. Quero vermelho. Aca. Quero vermelho. Aca. Aca que está gostando de vermelho. Me dá o lápis vermelho e branco, por favor. Eu vou chamar. Tanaka-san, por favor. Tanaka-san, por favor. Vou chamar agora. Ainda não chame, por favor. Ainda não chame, por favor. Ainda não chame, por favor. Aquele cachorro é fofinho. Aquele cachorro é fofinho. Inu to asobitai desu. Quero brincar com o cachorro. Inu to asobitai desu. Quero brincar com o cachorro. Inu to asobitai desu. Quero brincar com o cachorro. Tanjoubi. Data de aniversário. Tanjoubi. Data de aniversário. Tanjoubi wa itsu desuca? Quando que é a data de aniversário? Tanjoubi wa itsu desuca? Quando que é a data de aniversário? Tanjoubi wa oshiete kudasai. Me conte a data de aniversário, por favor. Tanjoubi wa oshiete kudasai. Me conte a data de aniversário, por favor. Tanjoubi wa oshiete kudasai. Me conte a data de aniversário, por favor. Tanjoubi ni nani ga hosii desuca? O que você quer no aniversário? Tanjoubi ni nani ga hosii desuca? O que você quer no aniversário? Quanto é isto? Quanto você quer? Agora Que horas são agora? Quero comer agora Estou estudando sempre Estou estudando sempre O Tanaka-san está sempre alegre Estou verificando sempre Estou verificando sempre Estou verificando sempre Cadê? 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 Me dar a chave? Kasa Guarda chuva Kasa Guarda chuva Kasa wa arimasu ka? Ten guarda chuva? Kasa wa arimasu ka? Ten guarda chuva? O guarda-chuva quebrou. O guarda-chuva quebrou. O guarda-chuva quebrou.